E aí rapaziada, 5 horas da manhã, fiscal de live aí ó, doida pra entrar dentro de casa E é isso aí, a caçada não pode parar né. E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Edu e esse aqui é o meu amigo, pode falar Edu. É o Sam, o Sam0079Gamer. Aparece um pouquinho aqui ó pra cá. Caçada gamer. Caçada gamer, exatamente. E aí rapaziada, começo de feira hein, todo mundo montando aí. Vamos ver, vamos ver se tem alguma coisa. Da primeira encontro aí ó, com Mario Games. Esse daqui tá quanto Mario? Esse daqui no estado, 30. DSI né? Esse daqui você tá pedindo quanto nele? 30. 30? No estado né? E o The Last of Us aí ó, aí Zepp, olha o The Last of Us aí mano. Encontrei hein. Sabe quanto The Last of Us aqui? 20 por lá. Tá 20? E o PSP? 150. Funcionando. Funcionando? 150. Galera, peguei esse daqui ó, depois de chegar em casa ver se tá funcionando hein. Esse daqui tá no estado, o azulzinho. São aí fazendo as compras. Vai levar? Esse daqui é o rapaz que quer 40. É o brinquedo. 40 conto. Legal, eu tenho um desse aqui também, um cachorro. Esses controles aqui você tá pedindo quanto? 40 reais cada um. Ah tá. E esses daqui ó? Esse aí? 10. Olha os mini crack aí ó. Aí é Luan Santana esse moço. Esse aqui é quem? Aí ó, tá o nome deles aí ó, de lado. Ah, Luan Santana esse aqui? Ah não. Luan Santana eu acho que é esse aí. É, esse aqui. Mas... Esse aqui parece você. Mas tava escrito... Parece você cara. Parece cara aí. Aí ó. Mas tá escrito Luan Santana atrás dele. Ah, tava errado né. Parece você velho. Esse aqui é o Daniel? Esse free boy. Não, o Leo né. Free boy. Não, o Leo né. Caramba que top mano. E é quanto esses bichinhos? 3x1. 3x1. Aí ó. Dynavision. E essas fitas aí é qual? Fight 3. Essas fitas tá quanto? 15. 2x1. 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 É, isso daí pode ser. Agora isso aqui não é novo. Não. 4x1. 5x1. 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 6x1. 5x1. 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 Rapaziada, é o Fiscal de Feira da Mordone, dá vontade de pegar pra criar E aí, garotinho, não é cachorro bonito, cara? É, tá quanto? É seu? Leva pra criar, ó Leva ele, bichinho Ah, é seu? Ah tá, ainda bem que não é de rua Esse aí é o Fiscal de Feira Esse Play 2 aqui tá custando quanto? Tem que mandar rumo a ele, viu? Tá quanto ele? Quebrado Ele tá custando quanto, amigo? Vou dar 30 mesmo, vai Você vai dar rumo a ele Mas tá todo quebrado, hein? Graças pra ele Beleza, obrigado, hein? Pra você ganhar dinheiro, você tem que... Ó, amigo, tá quanto esse Play aqui? É, eu não sei como ele tá não, ó Entendeu? É, eu não sei como ele tá não, ó É o cara que... É o cara que... Aproveita do jeito que tá ele Paga aqui E é boa Do jeito que tá ele Pega pra arrumar Se tiver ruim O cara eu peguei assim, ó Nada a ver Faz favor Viu? Da hora e esse busão aqui? Vendendo ele é 20 Beleza, obrigado, hein? Beleza, obrigado, hein? Olha o sangue, ó Pegou um Fusca Quantos quilômetros tem aí, ô Quantos quilômetros rodado? É, cara, tá muito rodado, hein? Da hora que ele tá com rodão aí, ó É, tem algumas coisas pra fazer, né? O para-choque É, aqui tá sem a luzinha O motor Vamos ver o motor aí O motor tá inteirão, hein? Tá inteiro, hein? Pelo menos tem o... O step aqui, ó É, ó Com o step ainda Só que é diferente, ó É Mas mesmo assim, tá com o step, ó É troco Step clássico ainda, hein? Volta na lanterninha aqui também E aí, vai levar a 31 Acho que eu vou deixar, hein? Muita coisa pra fazer Muita coisa, né? Muita coisa, né? Aí, ó Câmera aí, 4K ou... Ele abre 4K? 4K e logo logo sai a atualização com 8K, hein? Com o patinho Quem não entende do negócio não atrapalha, né? Quem não entende não atrapalha, hein? Baltazar Moraes Clara Nunes Clara Nunes Roberta Miranda Sula Miranda Martinho da Vila Sula Miranda Caramba, tá inteirona aqui, hein? Meu irmão Meu irmão pirava nesse jogo aqui, ó Mostrou essa parte desse vídeo pra ele Aí, André Original, ó Dragon Quest aí E aí, os japonês, né? Japonês Japonês Os jogos originais aí de Play 2, ó Não, né? Não, só se você quiser tirar o... Não, só se você quiser tirar o... Não, eu vou ficar... Ou não Caio Deveu um Minecraft Ah, esse daqui eu ganhei, hein? Esse aqui eu ganhei do Rafael Naruto. Eu rodei, veio o Mega Man que não tinha. One Piece. Mega Man, Mega Man, One Piece. O que acontece esse daqui? 120. Ele está funcionando? Não tem os controles, né? Não tem nada, só a cabeça. Tá. Depois eu dou uma olhadinha aí, volta aí pra ver. Eu mesmo vou comprar dela. Beleza. Jason, a mãe está falando com você. Já me siga. Olha o tesourão do Jason. Olha, mano. Os caras fugiram tudinho, mano. Espera aí. Toma. 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 Filha da mãe. Sim. 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 Filha da mãe. E agora? Tu quer morrer como? Escolha, escolha. É. É. Sim. É. É. Quem ia curtir isso aqui era o Jason, né? É. 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 Como é que testa aí? Não dá grama aí, só corta aí. Como é que faz pra ver se ele tá bom, afiado? Não, você conhece até pelo barulho, pô. Pelo barulho, você já sabe. Só meu barulho. Aí sim. O grama não tem segredo. É bater ou cortar. O grama não tem nada. Mas depois será a mola que afiar. É. A mola que afiar se tiver meio. É. Passando uma pedra. Eu tenho uma dessa. Quando eu coloco o grama eu vou lá e depois passo uma. Já era. Tá novo. Aí ó. As cuecona aí da hora aí ó. Aí mister. Olha as Zorbas aí ó. Tem Zorba em. As Zorba é quantas você falou? 50. O pacote com 6. Aí ó. Assisti as lives de Zorba aí a galera que gosta. Lava essa aqui pô. Ragnar. Galantia minha cuecona aqui. Como é que é o colega lá que gosta de Zorba? Hã? Como é que é pro colega que gosta de Zorba? Fala pra ele. Eu assisti TV de Zorba. Ele disse que gosta de assistir TV de Zorba. É aí ó. É o placar que tem. O pacotão só paga 50. Aí mister. O recado tá dado. Você que gosta de assistir TV de Zorba aí ó. Aí rapaziada. Eu tô na barraca aí do Japa aí ó. Os itens da hora aí ó. Os itens da hora aí ó. Pegar uns itens aqui com ele hein. Cadê Japa? Aquelas fitas lá. Aqui ó. As paralelas. Não, não, não. Todas não. Aquelas duas lá que você vai fazer pra mim aí. Variedade de fita aí ó. Pegar essas duas Killer Instinct aqui ó. Aí depois de muita negociação aí ó. Lotezinho aqui. 250 hein. Aí precisar de consoles aí ó. E jogos antigos gente. Na banca do Japa aqui sempre tem umas coisas da hora hein. Variedade aí ó. Olha o Japão aí ó. Mais uma. Tem Lucas Neto né? É brinde? É brinde? É cheiroso. É cheiroso? Caramba, tá cheiroso mesmo. Tá mais cheiroso que nós. Feira do rolo bom é isso daí ó. Tem até campo. Discussão ali. O princípio de briga. Parece que vai pros pênaltis. Sim de feira aí o rapaz me enganou aqui com um monte de video game. Não foi não? Fez levar tudo. Então agora eu vou falar pra vocês aqui o estado dos consoles tá. Dos itens que eu peguei aqui. Na caçada tá. Vocês estão vendo essa partezinha do vídeo aqui. Depois de um tempo. Dessa caçada ter acontecido. Eu já fiz até uma live testando esses itens. Se você tiver interesse em ver a live. Foi muito zoeira. Foi da hora pra caramba. Tá aí. É. No card. Que vocês estão vendo aqui em cima aqui ó. Vai aparecer um izinho aí. É só clicar depois tá. Volta o vídeo aí. E clica nesse card pra ver a live. Beleza? Então gente ó. Esse daqui. Ele não funcionou esse item aqui ó. Peguei ele no estado e tal né. Só que eu acho que algum problema aqui ó. Com o plug de bateria. Não vai mostrar direito aí. Depois eu vou abrir ele. Aqui ó. E dar uma carga direto na bateria. Pra ver se vai funcionar. Tá. Mas esse aqui não funcionou. Esse daqui eu ainda não testei. Mas a gente sabe né. É um jogo original aí. Com certeza vai funcionar. Tá. O Super Nintendo aqui ó. Esse Super Nintendo. Ele funcionou gente. Ele funcionou. Tá. Me surpreendeu. Eu achava que não tava funcionando. Ele tava com a fita. Que tava escrito Mario Kart. Ela também funcionou tá. É que a fita não tá aqui. Não lembro onde eu deixei. Esse item aqui também funcionou né. Que eu peguei lá do. Do Japa. Né. As coisas dele tudo funcionaram. Os dois controles lá né. Aqui só tá um. As duas fitas funcionaram. É. É. Esse PS1 aqui ó. Ele funcionou também. Ele leu esse CDzinho de música. Mas ele leu travando. É. Né. Tá meio. Tá meio ruim aí. Pra ler esse. Esse. Esse Play 1. Tá meio ruim de leitura. E esse. Super Nintendo aqui ó. Infelizmente não funcionou. O Super Nintendo Baby né. Já imaginava que ele não ia funcionar. Porque ele tá ó. Desse jeito né. A pessoa aí. Tentou abrir ele ó. Não tinha chavinha Gamebit ó. Tá vendo ó. Ele quebrou tudo aqui ó. Ó os parafusos aí ó. Tá tudo quebrado. Então pro cara ter aberto. O videogame. Desse jeito aqui. É porque com certeza o videogame não tava funcionando. Ele foi abrir de curioso. Não conseguiu abrir. Fez isso né. Então. Isso daí. Foi o resultado. Da caçada. Tá bom. Então é isso aí rapaziada. Final de feira. Tá eu e o Sam aí. A gente. Fez algumas caçadas lá né. Vocês podem conferir isso daí. Lá no canal dele né Sam. Isso aí. No final a gente até que pegou algumas coisinhas aí. Tava feio pra caramba lá. Feira rodamos pra caramba. Fomos tudo que é lugar. Mas no final até que compensou um pouco. É. E o canal do Sam vai tá na descrição aí. Você faz caçada. Faz live né. Faço live. Sexta-feira aí ó. A máscara. Sexta-feira 13 lá do Jason cara. É por isso que ele tá com a máscara aí. É legal pra caramba. Inclusive eu virei fã desse jogo assistindo as lives dele lá. Parece lá todo sábado lá meia noite tem live lá. Sexta-feira. É o canal que me inspirou a jogar o sexta-feira 13 né. Como é que fala inglês esse jogo aí? Free day the 13th. Free day the 13th. É. É. Não é friday né. É friday the 13th. É friday the 13th né. É friday the 13th. É friday the 13th. Não se esqueça de acessar o canal do Sam. Vai estar na descrição aí pra vocês verem o que ele pegou. Ele pegou acho que mais coisa que eu cara. Peguei umas coisinhas. É. E ele pegou um preço mais melhor também hein. Existe Zé aí mais melhor? Mais melhor existe. Não é não. Eita gota existe também? Eita gota. 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 Obrigado.